A nossa equipe de reportagem estava retornando para o nosso QTH, para a nossa base, para o grupo Becas de Comunicação. Nós nos deparamos com uma viatura do Corpo de Bombeiros em alta velocidade, na Avenida Miguel Sutil. Já passava da 1 hora da madrugada. Nós acompanhamos por alguns metros e chegamos na Fernando Correia, Pop. Ali, nós nos deparamos com um grave acidente. Meu Deus! Um veículo modelo paro de cor branco. Estava ali, olha essa imagem, Pop. Olha essa viga, tem uma viga aí de cimento que entrou no veículo, por pouco não atingiu a cabeça do motorista. Duas vítimas, o motorista e o aplicativo e a passageira. A nossa equipe de reportagem, madrugada adentro, acompanhou o trabalho dos Corpo de Bombeiros, do SAMU e também da Polícia Militar. E nas imagens do Júlio Cruz, você acompanha mais uma reportagem exclusiva aqui da TV Cidade Verde para o programa do Pop. Nossa, Mr. Fran, primeiro, perdão aí pelos efeitos sonoros emitidos. Pode nos tirar da tela. É porque é impossível não ter essa reação, Arthur. Não, a surpresa dá, lógico, maravilha a informação do motorista está vivo. Mas olhando essas imagens dá acreditar que a pessoa não sobreviveu, né, Pop? É isso mesmo. Primeiro, parabéns aí pela tua cobertura, você e o Júlio Cruz. É isso aí. E tudo que eu falei de carga horária não serve para você e para essa equipe que adentra a madrugada, vê o dia clarear aí para trazer informações aos quatro cantos desse estado, melhoras a esse motorista de aplicativo. Em nome dele, eu abraço todo pai de família e mãe de família que voltou a trabalhar graças a essa profissão. Sem dúvidas e infelizmente, né, Pop? É, Pop, talvez o veículo não tenha seguro, um trabalhador que vai ficar desamparado, vai precisar de medicamento, um auxílio médico, não tem plano de saúde, você imagina a condição desse trabalhador hoje. Pois é, aí essa plataforma mundial... Que fica milionária aí, né? Fica bilionária, poderia fazer um bocadinho mais, né? Poderia. Bebê, põe no ponto que o povo está de olho em nós, comandante. Dá play. Avenida Fernando Correia, madrugada de quarta para quinta-feira, Pop, um grave acidente. Você observa na imagem do Júlio Cruz, equipes do Corpo de Bombeiros, neste momento, prestando o atendimento, principalmente tentando aí, Pop, desligar a bateria do veículo. Nós estamos sentindo um cheiro forte de queimado. Estamos aqui na avenida Fernando Correia, bem próximo ao Trevo, que dá acesso para o Shopping 3 Américas, o FMT. E este grave acidente, onde o motorista acabou perdendo o controle e colidindo contra o guard-rail, que faz a proteção do veador. Olha a situação, Pop, completamente destruído. O motorista está no interior do veículo. Nós estamos aqui mostrando nas imagens do Júlio Cruz. Você acompanha, neste momento, a unidade de resgate do SAMU acaba de chegar aqui, no local do acidente, na avenida Fernando Correia. Neste momento, a vítima passageira está sendo atendida pela equipe médica do SAMU. Eles acabaram de colocar o colar cervical e agora ela será colocada na maca e encaminhada para o interior da unidade de resgate. Pop, um grave acidente, duas vítimas. O que chama a atenção aqui neste acidente, Pop, é que o veículo, o modelo Palio, você pode observar atrás, ele tem aquele balão de gás, que tudo indica que é um motorista de aplicativo. Então, olha o perigo. Poderia acontecer algo pior se este balão de gás fosse atingido pelo concreto. Infelizmente, poderia ter acontecido algo pior, mas graças a Deus o balão de gás está intacto. Esta é também a preocupação das equipes do Corpo de Bombeiros. Neste momento, a vítima sendo retirada do interior do veículo. Alguns familiares chegaram aqui. Segundo informações, o nome dele é Johnny. Ele é motorista de aplicativo, estava com uma passageira. Acabou se envolvendo neste grave acidente. A passageira relatou para a polícia militar que quando ele adentrou neste ponto aqui, que vai fazer o contorno embaixo do viaduto, ele acabou perdendo o controle do veículo e colidindo contra o pilar de proteção aqui do viaduto, Pop. Um gravíssimo acidente, mas graças a Deus ele está acordado, está consciente. Mas a cinemática do acidente é muito forte, Pop. Quem olha a forma que ficou o veículo, principalmente a frente do veículo, não acredita que este homem está vivo. A nossa equipe acompanhando, já é madrugada, já se passa 1h30min da madrugada e a nossa equipe mostrando para você que acompanha a nossa audiência. Tenente, uma situação complicada onde este veículo acabou se envolvendo neste grave acidente. Quais são as informações que o senhor pode passar para a nossa audiência? Segundo, a própria vítima que estava com o condutor, ele teve um mau súbito no volante e veio perder o controle. Graças a Deus, duas vítimas com só dois cortes contusos na cabeça, mas todas conscientes. E vale ressaltar o apoio da gloriosa PM e também do SAMU aqui no local. A questão do veículo, comanda, nós percebemos ali um cheiro forte de queimado, tem, parece ali, os balões de gás no porta-malas. Um cuidado tem que ser especial, né? É, com certeza. Qualquer equipamento nosso ou qualquer coisa que venha mexer no veículo é perigoso causar uma explosão. Mas, graças a Deus, a gente tomou todos os cuidados e não acondicionado. Tá aí, Pop. Parabéns, equipe do Corpo de Bombeiro. Obrigado, Tenente, mais uma vez. Um trabalho sendo realizado e, graças a Deus, as vítimas conscientes e encaminhadas para o HMC. As imagens, Júlio Cruz, apoio técnico da Maceno, em mais um acidente grave, Pop, aqui na tela do programa do Pop. Mr. Fran, novamente, parabéns a você, parabéns ao Júlio Cruz, a toda a equipe, melhoras ao motorista. Porque na matéria, o Mr. Fran atualizou, ele passou mal. Ele passou mal e foi o motivo do acidente. Agora você vê, a passageira, melhoras a ela também, poxa vida. Pois é, infelizmente também fica desamparada sem auxílio, né? E o quanto é importante o uso do cinto de segurança? Sem dúvida, é salva-vidas, Pop. Salva-vidas, pode incomodar, incomoda, mas é necessário. Amassa a roupa, né? Amassa, mas é melhor amassar a roupa do que amassar a cara e perder a vida, cara. Exatamente. Ah, vambora, são 11 horas e 40 minutos.